Música Colegas vereadores, vereadora, demais pessoas presentes nessa noite, a minha saudação. Que bom termos hoje uma casa cheia, uma pena que não é sempre assim. Para as pessoas saberem e acompanharem a política, ver o que está acontecendo em Montenegro. É bom participar. Todos somos políticos, não só os vereadores. Todas as ações que cada pessoa pratica são, é uma política. Comenta-se muito aqui a respeito do Executivo. O que vem para a Câmara, vem errado, realmente vem, não podemos negar. Muitas coisas são mandadas de volta para a correção. Então, semana passada, tivemos uma discussão sobre o parecer de um projeto que foi votado, onde o vereador Bratz corretamente exigiu que o parecer fosse redigido corretamente. E essa semana, eu vi uma coluna, foi da terça-feira, do colega vereador, que falou, comentou sobre a questão habitacional do município. E também cometeu alguns equívocos. E na abordagem do assunto. E eu acho que nós temos que esclarecer isso aí ao povo, que já que a gente cobra tanto Executivo, o Legislativo tem que fazer a sua parte. Foi dito ali, só para contribuir, não é crítica, nós temos que contribuir, acertar o que está errado aqui dentro. No 9 de dia, eu se dirigiu ao programa, o PAR. Meu nobre colega, PAR é o programa de arrendamento residencial e não pertence ao Minha Casa Minha Vida, quando o senhor se referiu ao condomínio Érico Viríssimo, na rua Campos Neto. Também o programa Habitação Social, o PHS, usado no bairro de estação, nada tem a ver com o Minha Casa Minha Vida. Apenas o condomínio do bairro de estação, e igualmente o senhor Dario, homem correto e íntegro. Quando viu, e não aguentava mais o que estava acontecendo, pediu as contas e foi embora. Agora, olhem se ele está citado em algum processo, judiciário. Enquanto tem outro secretário, Nespomonte está citado. e eu quero ver a explicação dele, eu estou aguardando. O que me parece que está bastante enrolado. Agora, o senhor Dario não. O senhor Dario saiu e se retirou. Pedrador Márcio, se o prefeito Percival tem somente dois processos, existem muitos fatos ainda passíveis de serem denunciados. Em um ele foi incontenado, recorreu. Agora, existem muitos fatos que ele ainda poderá ser inquirido. Não quer dizer que ele ficou os oito anos só com dois processos. Existe a possibilidade, sim. Vários fatos que ainda poderão ser denunciados e que não tem que dar explicação.